Hoje eu vou fazer uma grande novidade para o Natal deste ano, que é o sorvetone. É o panetone colocado sorvete dentro. Chocolate em barra, nozes, sorvete, confeitos e o creme de leite. Vamos derreter o chocolate de manho-maria junto com o creme de leite. Continua mexendo para o creme de leite e voltar à temperatura ambiente, senão ele pode calhar. Agora eu vou cortar ao redor dele. Com muito cuidado para não sair o fundo dele, senão estraga o panetone. Agora eu vou tirar o sorvete. Ele tem que estar meio molenguinho, não pode ser congelado, senão você não vai conseguir mexer nele. E vai depositando no fundo e nas bordas. Não tem uma quantidade exata, até você forrar o fundo. Ok, forrei o fundo. Agora eu vou para as laterais. Assim vai deixar o panetone bem molhadinho. O miolo, eu desfio ele, misturo com o recheio, no caso o sorvete que está sendo usado. Coloco tudo junto para ficar um sabor diferenciado. E aí Coloco tudo junto para ficar um sabor diferenciado. Coloco tudo junto para ficar um sabor diferenciado. O sorvetone já está pronto e agora é a hora mais difícil, é hora de provar, não é mesmo, Karen? Vamos provar então? Ver se está gostoso isso. Vamos cortar? Vamos cortar? Ah, meu Deus! Vamos lá então, provar o sorvetone. Gente, maravilhoso! Esse sorvetone, ele rende aproximadamente 8 pedaços e foi feito em 10 minutos. Essa foi a nossa dica culinária de hoje. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!